rapaziada bem vindo mais um vídeo aqui da autogiro motos preparações se tem nego bala tem preparação ó estamos aqui com a cinquentinha chinerai é chinerai será ratoeira chatoeira rapaz chatoeira que tem história em pó hoje a gente vai fazer a pré montagem vai ver a altura de pistão aqui o cilindro já está retificado vou pegar o paquimito lá vou medir o pistão aqui depois a gente vai calcular a cilindrada que vai dar o cabeçote já está jateado ratoeira de um trato aqui ó jateou eu vou fazer o comando depois eu vou mostrar certinho comando pra vocês como que é ea gente vai fazer a pré montagem aqui a junta já está no lugar biela tá filé né ratoeira filé motor já está no ponto coloca pra nós para ver a altura vai ficar mais ou menos o pistão para ver se vai precisar fazer batirar em cima do pistão para ver se vai precisar fazer cava alguma coisa assim essa junta aqui ó é a junta do cabeçote e juntar de grossas daqui eu acho que eu vou eliminar essa junta em passa alguma lubrificação de óleo para cima será passa né aí passa mesmo não vai dar para eliminar não pode deixar o pistão cabeçudo então eu quero é taxa e ajudar aqui não achar daí tacar junto embaixo é opção passou um pouco pra cima aqui em será que essa junta que compensa que não o pistão né mano aqui ó galera então vou tirar um pouco do pistão aqui eu acho que mais ou menos o que uns a um milímetro aqui do pistão vou garantir vou fazer umas cavas umas duas cavas aqui apesar que o cabeçote aqui ó a válvula é bem bem para dentro da câmera mesmo eu acho que parece que foi até feito afastamento de válvula aqui ó é não sei se tem necessidade de fazer cabo mas eu vou garantir porque eu vou eu vou aumentar um pouco do comando do levante do comando então é bom garantir né mano esses motor geralmente não tem corte então esse aqui vou pegar o paquímico lá e não vai medir mais ou menos o tamanho do pistão que vai ser colocado aí demorou bom rapaziada voltamos aqui vamos medir que é o que tamanho esse pistão aqui o pacômetro tá zerado 50 milímetro o original se eu não me engano é 47 tem ele aí atueira 40 alguma coisa esse aqui é como se fosse um 4 milímetros agora ela vai pegar vai tirar vou tirar um milímetro do pistão e vou fazer umas cavas bonitona e vou pegar o comando lá para vocês verem galera vou medir um comando aqui ó cheguei pertinho esse comando aqui é original vou medir com o pacômetro para ver aproximadamente quanto que ele tem de levante aqui ó aproximadamente aqui 5.3 provavelmente daqui é escape é aqui 5.6 admissão vamos ver se ela tá correto atireta por aqui é por aí mesmo vai ter que levantar o o esse mesmo ó o escape é maior escape é maior e menor admissão aqui eu vou aumentar 1 milímetro em cada vou aumentar 1 milímetro aí eu faço 1 milímetro de cava lá para garantir e tiro mais 1 milímetro do pistão Pra deixar aquela taxa do modelo Nós já voltamos com o pistão pronto Calma aí Obrigado Rapaziada, tiramos do pistão Fizemos as cavas, o pistão ficou Chique, chique mesmo Ficou bonitão Aqui eu tirei um milímetro, então ele ficou reto O pistão é destachado Ele tem um côncuro Pra baixo De um milímetro Aí na hora que eu tirei ele ficou reto Então automaticamente a taxa desse motor Ele vai aumentar Depois a gente vai calcular a taxa certinho Pra ver quanto vai vir de taxa Vamos ver que altura que ficou aí Agora eu já tirei do pistão Ficou na medida, hein Ó, taxadão Rapaz, eu tô quase Eu tô quase montando essa moto aqui no Alck, hein O que você acha? Rapaz Alckim do bom Ó, o pistão ficou bonito, hein Ó, as cavinhas Será que vai dar trabalho pra isso? Só pra Então Rapaz Vai ter bis aí que vai passar mal, hein Ó As cavas ficou chique, hein Pistão, tirado do pistão Então galera Esse aqui vai ser o motor Depois a gente vai colocar o cabeçote no lugar aqui Eu vou fazer o comando Vou tirar um milímetro de cada nariz aqui É... A base dele aqui, né Aí vai ser um comando reduzido Então vou tirar um milímetro É... Depois a gente vai voltar já com o motor no quadro Demorou? A gente vai voltar com o motor no quadro Já funcionando E... E... Top speed Celerando E pega pra cima Dinamômetro E as bis que se cuidem aí, viu Porque vai moer pra todas Demorou, rapaziada? Então a gente vai ficando por aqui Então no próximo vídeo Então vai vir ela já no quadro Já reguladinha E a gente vai passar no Dinamômetro E... E vai vir Pega O que for pra acelerar com essa moto aqui Não vai acelerar Demorou? Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau